O lançamento da segunda edição do livro Meio Ambiente e Práticas Sustentáveis reuniu várias pessoas interessadas pelo tema no auditório do Instituto Histórico e Geográfico de Caxias. Está sendo maravilhoso porque o público que eu queria que estivesse presente, tão presente, que seria a classe estudantil, os professores, agricultores rurais e também os munícipes de Caxias. Então, eles vieram para prestigiar e são alvo do meu livro. Eles que são os leitores do meu livro. O evento contou com a presença de outros escritores caxienses que fizeram a avaliação da obra para o público presente. A obra Meio Ambiente e Práticas Sustentáveis é uma coletânea de textos paradidáticos com informações e práticas ecológicas para se pensar e agir de maneira sustentável e ambientalmente correta com relação ao meio ambiente e seus recursos naturais. O poeta Ibson Carvalho elogia a preocupação do autor com medidas de preservação do rio Itapecuru e seus afluentes devido à degradação ambiental. É um tema da atualidade. A natureza está gritando por um socorro e eu tenho certeza que uma obra como esta, Práticas Sustentáveis em Relação ao Meio Ambiente, ela se torna imprescindível porque traz todos os procedimentos os quais devemos tê-los no nosso cotidiano. Quem acompanha o trabalho de José Carlos como engenheiro ambiental comenta o quanto ele foi detalhista na escrita do livro, passando informações técnicas de forma inteligível, mostrando exemplos de atitudes que todos podem tomar para cuidar do meio ambiente. E a gente tem assim uma coisa muito incomum porque os dois estados onde ele trabalhou na extensão rural foram o mesmo também que eu trabalhei, trabalho na Rondônia e o Maranhão. Então eu acho que uma obra dessa, eu acho que todo brasileiro deveria ler. Eu sempre até falo que essa questão ambiental ela tem que ser assimilada, ela tem que ser incorporada do mamano aos caducanos.